Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma K-Lit Beat de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem o M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, galera. Estou hoje mais um dia aqui no CSGONET. E mano, o seguinte, tô com 300 dólares aqui. E hoje eu vou tá fazendo um videozinho de batalha de caixa, isso é muito tempo que eu não faço. Que é a Salvo vs Cachorro. 150 dólares em cada. Então bora lá, sem muita enrolação. Manos, qual será que vai ganhar? Eu chuto que a Salvo vai ganhar. Pra quem tá ligado, acompanha o canal há muito tempo. Em todas as batalhas que tivemos aqui, o Cachorro ganhou. Não teve uma até hoje que o Salvo ganhou. Mas, ultimamente a caixa do Cachorro tem estado bem ruim. E a caixa do Salvo tem estado bem legal, cara. Então, vamos ver aí, né? Vamos ver se o Cachorro não vai acabar dropando alguma skin rara aí. Uma que rabaram, uma paracerpt da vida. Igual, de vez em quando eu dropo aí. E até agora gastamos 60 dólares e não veio nada. Essa batalha vai ser meio curta, que é com menos saldo. Normalmente faço com 500, eu fiz com 300 hoje pra ver. E até agora nada, cara. Mano, gastamos 100 dólares na caixa do Cachorro e ganhamos 5 dólares até agora, praticamente. Cachorro do Céu. Olha isso, guys. Gastamos 100 dólares na caixa do Cachorro e ganhamos 27. Caixa do Cachorro tá bem ruim, vou falar pra vocês, hein, cara? Vamos voltar aqui uma agora. Caixa do Cachorro tá bem ruim, velho. Pra dar um profit agora, só se a gente pegar uma skinzinha de 100 dólares mais. Que isso, cara? Olha essa caixa do Cachorro, mano. Que isso, brother? Que isso? Até bugou a abertura. Mais duas. As últimas duas, guys. 150 dólares gastam na caixa do Cachorro. E 150 dólares a gente não fez 50, velho. O que foi isso, velho? 150 dólares na caixa do Cachorro e fizemos 66, cara. Perdemos 90 dólares. Deu muito ruim. Mano, eu vou deixar esses 66 aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Cachorro. 66 dólares. E vamos pra caixa do Saulo, cara. É o jeito. Vamos pra caixa do Saulo aí. Espero que a caixa do Saulo dê melhor, porque eu não quero sair no Rick hoje aqui, não. Manos, a caixa do Saulo, ela tem muita skin top. Tipo Casey Harned, Hot Rod, AK. Tem muito mais skin que a caixa do Cachorro, tá ligado? Isso é Headline. Acho que isso pode ser um adendo bem bom. Ó, praticamente a primeira quase pagou. Essa Gutsch aqui, uma que eu conformo de uma Imperatriz da Vida. Ó, se parar é Profit demais. Não parou, velho. Se parar, já era Profit, já. Já vinha mais do que 150 dólares. Beleza, prejuízo. Vamos 3 aqui. Ih, mano. Só hoje, será que vai ser a batalha do Rippie, cara? Não é possível, velho. Meu amigo, essas caixas do Saulo e do Cachorro aí, meu Deus do céu, cara. Já foi melhor essas caixas, vou falar pra vocês. Tem muitas caixas muito melhores aí no site, cara. Que isso, velho. Que isso, brother. Batalha do Rippie. 21. 42. 42. Tá, veio uma Leonor no Saulo. Quantos que vai vir essa Leonor? Veio 55, mano. Guys, estavam com 66, estamos com 168. Ó, calculadora. 66 menos 168. A caixa do Saulo deu 102 dólares pra gente, enquanto a caixa do Cachorro deu 66. A caixa do Saulo pagou mais. Mas, mano, batalha do Rippie, cara. Horrível. As duas caixas estão horríveis. As duas caixas deu muito prejuízo. E existem outras caixas muito melhores no site, cara. Por exemplo, eu vou tentar finalizar... Não, mano. Eu vou finalizar abrindo só a caixa do Saulo que deu... Que deu mais... Deu menos prejuízo. Porque não deve que eu falar que deu Profit. Porque a gente perdeu 50 dólares. E, mano, se tá bem ruinzinha a caixa do Cachorro, cara. Eu vou falar pra vocês. Claro que tem questão da sorte também. Eu não dei muita sorte, mas... De... 150 dólares. Eu não vi uma skin vermelha. É trolar, né? Na caixa do Saulo já tá bem melhor, cara. Tá bem melhor, mas ainda tá ruim, cara. A gente não teve muita sorte aqui. Vamos ver. Nossa senhora, cara. O que tá acontecendo? Eu vou abrir o modo rápido, galera. Na moral. Opa! 94 dólares. Aí, ó. Modo rápido. Deu bom a caixa do Saulo, tá? Melhorzinha. Vamos ver aí. Quatro. Tem que dar bom nessa última aí. Vai dar bom Profit pra gente, velho. Deu ruim. Sete dolinhos, mano. Vamos abrir uma dessa daqui rápido. Shellcan. Quantos que temos? 160. Mano, eu vou abrir...